Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando então mais uma semana de estudos e agora é a última semana antes da nossa revisão, hein? Então a gente está na aula 5 da unidade 8 e hoje a gente vai falar do sentido humano, a audição. Então vamos falar um pouquinho a respeito de como acontece esse processo. A gente sabe que no meio que a gente está inserido existem vários estímulos relacionados a sons e ruídos e aí as nossas orelhas são os órgãos sensoriais que vão captar lá esses estímulos sonoros e vão transformar lá em impulsos elétricos e vão enviar para o cérebro para poder interpretar esses estímulos. A gente sabe também que o som é uma onda, porque a gente fala de ondas sonoras, né? E essas ondas, como está representado aqui no meio didático de vocês, elas se propagam no ambiente. Então aí as nossas orelhas, né? Nas nossas orelhas existe uma membrana chamada membrana timpânica. Normalmente a gente chama de timpa, mas o nome correto é membrana timpânica. E essa membrana vai vibrar e vai transmitir esse movimento aí para as outras partes, para as outras estruturas das nossas orelhas, até gerar lá os impulsos nervosos, que são nervosos para o cérebro e o cérebro vai interpretar esse destino, tá? E aí, gente, a velocidade com que as ondas sonoras vai se espalhar, vai se espalhar, vai se propagar, vai depender do meio em que ela está. Então, por exemplo, se o meio é sólido, a velocidade é maior do que o meio líquido. Daí também é maior do que o meio gasoso, tá? Então vai nessa sequência. Então a velocidade é mais alta no sólido, depois no líquido e depois no gasoso. Vai diminuir o nível até chegar no gasoso, tá? E para a gente poder ouvir vários tipos de sons, a gente tem uma classificação aí. Então é tanto a intensidade, se o som é forte ou se o som é fraco, e quanto ao número de acimações, se o som é agudo ou grato. A intensidade, gente, é fácil a gente associar como se fosse o volume. Então quando a gente aumenta o volume, aumenta a intensidade, né? Então o som é forte. Quando a gente diminui o volume, diminui a intensidade, o som é fraco, beleza? E quanto ao número de oscilações, então o que acontece lá? Com relação às oscilações, os sons podem ser graves ou agudos. E aí está relacionado com a frequência sonora. Então o que é a frequência? É quantas vezes vai vibrar a onda sonora em determinado período de tempo. Então o som lá, eles podem ser ou graves ou agudos. Lembrando então que não é forte ou fraco, tá gente? A gente falou aqui, com relação à forte ou fraco, é a intensidade. Com relação ao som, se ele é grave ou agudo, então tem a ver ali com a altura, tá? Então o som é alto, se ele é agudo, e é baixo, se ele é grato, beleza? Não é forte ou tá? Então a gente tem essa diferenciação aí. Ainda com a nossa audição, então a gente consegue aí ouvir as diferentes frequências, normalmente entre 20 Hz e 20.000 Hz. O Hz é a unidade aí utilizada para medir a frequência, tá? Então o número de vibrações pelo intervalo que tem. Então, entre 20 Hz e 20.000 Hz, a audição humana consegue detectar esse som. Abaixo de 20 Hz, ou seja, são extremamente graves esse som, são chamados de infrassom. Então a audição humana não consegue detectar. Acima de 20.000 Hz, que é o limite máximo aí da audição humana, é chamado de ultrassom. Então ainda tem alguns animais que conseguem perceber alguns equipamentos, beleza? Mas a audição humana, então o limite fica entre 20 Hz e 20.000 Hz. Beleza, gente? Nessa aula é isso. Tranquilinho, hein? Beijos e até a próxima!